Porra, feita do mano DJ Joias Esse é o DJ Moisés Porra, feita do mano Esse é o DJ Moisés As perereca tem o som As perereca tem o som As perereca tem o som Arobel Ela gosta de mim E eu gosto dela Ela gosta de mim E eu gosto dela Só que eu não consigo Ter só o axeré Só que eu não consigo Ter só o axeré Só que eu não consigo Ter só o axeré Meu coração quer você Meu peruco é putaria Eu fico dividido Entre a boia e a latia Então para de frescura Que eu já falo dessa porra Para de frescura Que eu já falo dessa porra Uma perereca só Enjua Enjua Uma perereca só Enjua Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Eu jogo rabo Se pato Eu jogo rabo Sequenciagem Toma, toma Sequenciagem Vapo Vapo Eu jogo rabo Sequenciagem Toma, toma Sequenciagem Vapo Vapo Ai Jay Neto MT Esse é o DJ Paulinho Te avisei Não se volve no meu papo Não passou de um boato Pra você enlouquecer Eu te dei prazer Tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer Eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara E vê se larga do meu pé Muito louca Na onda do Goldin Chamei os criados Vaz e vai rolar Juvai de mim De quatro Eu jogo rabo Sequenciagem Toma, toma Sequenciagem Vapo De quatro Eu jogo rabo Sequenciagem Toma, toma Sequenciagem Vapo No teu jeito Que eu me amarro De quatro Eu jogo rabo Sequenciagem Toma, toma Sequenciagem Vapo De quatro Eu jogo rabo Sequenciagem Toma, toma Sequenciagem De papo, papo, de pato, eu jogo rabo Se pato, eu jogo rabo, sequenciagem Toma, toma sequenciagem, papo, papo Aí, J. Neto, MT, esse é o DJ Paulinho Te avisei, não se volte no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vem se largar do meu pé Muito louca, na onda do Goldin Chamei os criadores, vai rolar, jubadinho De pato, eu jogo rabo, se pato Eu jogo rabo, sequenciagem, toma, toma Sequenciagem, papo, de pato, eu jogo rabo Quem tem amigo corno, quem tem amigo corno Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá dele um abraço Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Fizem quem não sabe e nem tá nem ligando Fizem quem não sabe e nem tá nem ligando Ninguém que eu tô falando, é do corno manso Ninguém que eu tô falando, é do corno manso Alô corno, tu se fudeu Tu que banca ela, mas de como ela sou eu Tá loucou, no outro se fudeu Tu que banca ela, mas de como ela sou eu Tu foi corno e se fudeu Tu me deu valor e eu fiquei com amigo seu Tu foi corno e se fudeu Tu me deu valor e eu fiquei com amigo seu F.J. Meli A maior DJ de todos os tempos O Rasta é o Rasta Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno? Dá dele um abraço Ele é, ele é, ele é corno Mas é meu amigão Ele é, ele é corno Mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Fiz que não sabe e nem tá nem ligando Fiz que não sabe e nem tá nem ligando E quem que eu tô falando? É do cor do manso E quem que eu tô falando? É do cor do manso E quem que eu tô falando? Corre, morenita sola Cada um em seu lugar Produções e mixagens BJ Jonas Explode o baraculo Morenita tá chapada e tá doida pra sentar Cuidado aí, DJ, que ela vai te sarrar Sai me, sai me lática Que passas, mocita Sai me, sai me lática Que passas, mocita Ela não satisfeita Ela chama sua amiga Ela não satisfeita Ela chama sua amiga Ela te prepara meu amigo Pra sarrada de bandida Te prepara meu amigo Pra sarrada de bandida Sai-me, sai-me, latica, que passas, mocita Sai-me, sai-me, latica, que passas, mocita É DJ Meldi A maior DJ de todos os tempos É o Rasta, é o Rasta MC Black Corre, morenita, sola, cada uma em seu lugar Corre, morenita, sola, cada uma em seu lugar Explode o paculho Corre, morenita, sola, cada uma em seu lugar Corre, morenita, tá chapada e tá doida pra sentar Cuidada aí DJ que ela vai te sarrar Sai-me, sai-me, latica, que passas, mocita Sai-me, sai-me, latica, que passas, mocita Ela não satisfeita, ela chama sua amiga Ela não satisfeita, ela chama sua amiga Te preparo, amor Até uma saudade do meu ex De quando ele me dá vaca louco Tô com vontade de te ver outra vez Mas lembro quando você vacilou Tô sabendo o motivo do teu princípio DJ Dramas Vamos lá, DJ Sander Bateu uma saudade do meu ex De quando ele me dá vaca louco Tô com vontade de te ver outra vez Mas lembro quando você vacilou Tô sabendo o motivo do teu pra esquecer Joga, 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 joga Vamos lá, DJ Sander Bateu uma saudade do meu ex DJ Jonas O jovem talentoso de Macapá Ae piranha, hoje tu vai fudendo jaca Ae piranha, hoje tu vai fudendo jaca Você vai fudendo jaca Ela quer sair de São Paulo se transando pro estado Ae piranha, hoje tu vai fudendo jaca Ae piranha, hoje tu vai fudendo jaca Ae piranha, hoje tu vai fudendo jaca Aperte o broom, tira a calcinha e fica suave Já prepara a bucetinha pra dudar no aeronave Já que esse é o seu sonho, então cê vai realizar Em cima das nuvens, você vai gozar É o Love Jet, é o Love Jet Que ela fode, faz boquete e depois agradece Que ela fode, faz boquete e depois agradece DJ Marquinhos Ela quer cular com os caras porque os caras é milionário DJ Jonas E o jovem talentoso de Macapá Desce a ladeira só pra curtir o melhor Peguei a chave que o rock vai começar DJ Sasa Moral é quem comanda o show Esse é o som dos moleques doidos do Pará O tem, o tem, o tem de Cacenhal E vai tocar é o grande passa-te moral O tem, o tem, o tem, o tem de Cacenhal E vai tocar é o grande passa-te moral O tem, o tem Diz, só me diz, só me diz, só me diz onde é Sou passadeiro e quero dar essa chavada com você Vem, vem Diz, só me diz, só me diz, só me diz o show vai começar Pra tá no baile que o som dos moleques doidos vai tocar Diz, só me diz, só me diz, só me diz, só me diz DJ calcinha vai meter sem chover Tem um pulo na R.A. pra adquirir meu traje novo A marca Duke Golden pra curtir o rock doido Pra curtir o rock doido Aí J. Neto MT, esse é o DJ Paulinho Feita com bango virou e foguete não tem ré O cara tá voando alto, Anderson eu boto fé Short, camisa, boné e calça É o Patinho, Duke Golden comandando na parada Hoje eu tô grandão, dominei todo o Brasil Com a marca Duke Golden e o sucesso do clio Quero agonia, esquece eu tô no pique Pega a jata Duke Golden lá na R.A. Boutique Pega a jata Duke Golden lá na R.A. Boutique É o Patinho, é o Patinho, é o Patinho, é o Patinho É o Patinho, é o Patinho, é o Patinho, é o Patinho É o Patinho, Duke Golden Lá vai fogo, logo, logo Tem um pulo na R.A. pra adquirir meu traje novo Traz a marca Duke Golden pra curtir o rock doido 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 Aí J. Neto MT, esse é o DJ Paulinho Feita que o bando virou E foguete não tem ré O cara tá voando alto, Anderson eu boto fé Short, camisa, boné e calça É o Patinho, Duke Golden comandando na parada Hoje eu tô grandão, dominei todo o Brasil Com a marca Duke Golden, é o sucesso do clio Quero agonia O menino é bom do rio Tá de roda, roda e quebra Do Jardim Brasil Terce dona na pavel Encostava pra ver noite Todas elas vão tá lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Begá, pegá Eu só ando com o maloqueiro E aujourdino é de verdade Begá, бегá Eu só ando com o maloqueiro Eeline é de verdade E tchau, tchau pra pra cidade E tchau, tchau pra pra si Eu só ando com o maloqueiro E excuse-me para a verdade E tchau, tchau pra pra cidade E tchau, tchau pra pra cidade E tchau, tchau pra pra si Estúdio P.I. Produções 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 e mixagens DJ Jonas Hoje me levou o rio Tá de rolo, rolo de derrubar Do Jardim Brasil, Mercedes Dona na pavela Encostava pra ver noite, todas elas vão estar lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só não tem como maloqueiro, cheguei na liberdade Só não tem como maloqueiro, cheguei na liberdade E tchau, tchau pra vaucidade E tchau, tchau pra dança E eu só não tem como maloqueiro, cheguei na liberdade E tchau, tchau pra vaucidade DJ Jonas, o jovem da linda pouso de uma capa E arrumei a noite toda, pra não passar batido É assim que se faz Sempre É só amigo, vou falar minha opção Pra sair de 28 carregado Torrando baseado Trafica na boca que faz o sete bolado 38 carregado Torrando baseado Trafica na boca que faz o sete bolado Não joga a buceta na ponta da Glock Pode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é o menor do corre E o óbvio da viga e vai causando em boque Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de Glock Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Conhecida no serrão como Maria Bande É, PZ Belly A maior DJ de todos os tempos O resto é o resto E arrumei a noite toda, pra não passar batido Só na intenção, dos meninos lindos Gostei banca a bebida, o seio é só amigo Vou falar minha opção Pra sair de 28 carregado Torrando baseado Trafica na boca que faz o sete bolado Trafica na boca que faz o sete bolado O jovem talentoso de Macabá Sei que não faz mais sentido Ficar longe de você Se você não tá comigo Faz meu coração doer Sei que não faz mais sentido Ficar longe de você Se você não tá comigo Faz meu coração doer Sei que acontece as brigas Não somos um casal perfeito O importante é que eu te amo E aceito os seus defeitos Produções e mixagens Lidia e Jonas Não ligue para a opinião Você sabe que aqui dentro Só dá você no meu coração Vem com a equipe Alty Center O dia vai comandar Vem com a equipe Alty Center O dia vai detonar Vamos ser felizes Não ligue para a equipe Alty Center Não ligue para a opinião Você sabe que aqui dentro Só dá você no meu coração Viviane Batidão Se você não tá comigo Se você não tá comigo Faz meu coração doer Se você não tá comigo Sei que acontece as brigas Não somos um casal perfeito O importante é que eu te amo O importante é que eu te amo E aceito os seus defeitos Vamos ser felizes Não ligue para a opinião Você sabe que aqui dentro Só dá você no meu coração Vem com a equipe Alty Center O dia vai comandar Vem com a equipe Alty Center O dia vai detonar Vem com a equipe Alty Center Vem com a equipe Alty Center Vem com a equipe Alty Center A tua força avança na verdade Eu curava Vem com a amarela Fazer uma linda linha Medicidade, cidade, história, fama E com sucesso Muita linda é de dúvida Eu gosto quando ela fala que me ama A nossa casa nem pensava em ser racista A forma feia Mas não tenta ir a cana No fim de ano É na roupa de piscina Não se agora Não atenta e se lenta Só que eu na cota da minha família Mas também se é parede A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho Tá bom pra putaria Eu vou assim puxando Lançando uma vicia de piranha Não tava avançando Vem com a amarela Fazer uma linda linha Medicidade, cidade, história, fama E com sucesso Muita mídia é envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama A nossa casa nem pensava em ser racista A forma feia Mas não tenta ir a cana No fim de ano É na roupa de piscina Não se agora Não atenta e se lenta 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 Não dá pra namorar Namorar não Namorar não dá Namorada não Namorar não dá Namorar não dá Namorada não Meu coração quer ela Mas meu golpe é um controle Meu coração quer ela Mas meu golpe é um controle E porque namorada não dá E porque namorada não E porque namorada não Aí DJ Neto MT Esse é o DJ Paulinho Namorada não dá Namorada não Namorada não Meu coração quer ela Mas meu pau quer a montar Meu coração quer ela Mas meu pau quer a montar Faz o movimento, cala Faz o movimento, cala Faz o movimento, cala Vixe e gada é chata, nada Movimento e vem pra cima Vai, chata, doi Volando, vai Vai, chata, doi Volando, vai Vixe e gada é chata, nada Movimento e vem pra cima Vai, chata, doi Volando, vai Aí DJ Neto MT Esse é o DJ Paulinho Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz Acontece o pontão no chão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz Jogando o seu bundão no chão Sentadão, sentadão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz Jogando o seu bundão no chão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz Jogando o seu bundão no chão Jogando o seu bundão no chão Sentadão, sentadão Sentadão Vagre envolvente, na mala é molece No beat ela senta e representa Sentadão, sentadão Sentadão, sentadão Produções e mixagens DJ Jonas A IC Neto MT Esse é o DJ Paulinho Esse é o DJ There is freedom within There is freedom without Try to catch the devil You're trying to give a gun There's a battle ahead Any battles are lost You'll never see the end of the road I am trapped in a plane Head out, head out No dream it's over Head out, head out When the world comes in Head come, head come To the war between us The sun is up, head won't win A IC Neto MT Esse é o DJ Paulinho Esse é o DJ There is freedom within There is freedom without Try to catch the devil You're trying to give a gun There's a battle ahead Any battles are lost You'll never see the end of the road I am trapped in a plane Head out, head out No dream it's over Head out, head out When the world comes in Let's go, let's go DJ Jonas Não vale a pena lembrar Do que preciso esquecer Não vale a pena chorar Porque eu já chorei Mas do seu beijo ainda sinto sabor E do seu peito ainda sinto calor E se eu beber Escondam o celular Apaguem o número Pra eu não ligar E se eu beber Me tirem desse lugar Coração embriagado Faz besteira se pensa Eu tô no Mega Robson Robson espetacular Eu tô no Mega Robson Robson espetacular Tem o eletrizante e o cobiçado Tem o DJ Fábio e o performático Não vale a pena lembrar Do que preciso esquecer Não vale a pena chorar Porque eu já chorei Mas o seu beijo ainda sinto sabor E do seu peito ainda sinto calor E se eu beber Me esconda um celular Apaguem o número pra eu não ligar E se eu beber Me tirem desse lugar Coração embriagado Faz besteira sem pensar Eu tô no Mega Robson Robson espetacular Eu tô no Mega Robson Robson espetacular Tem o eletrizante É fuga na dona de casa Vem lá cada pôde Quero casuada Que hoje é dia de balada O meu futebol de braço É fuga na dona de casa Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente E hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente É fuga na dona de casa Vem lá cada pôde Quero casuada E hoje é dia de balada O meu futebol de braço Então é fuga na dona de casa É fuga na dona de casa Vem lá cada pôde Quero casuada E hoje é dia de balada O meu futebol de braço Então é fuga na dona de casa Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente E hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente E aí, quem você é feito Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente E hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente E hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Vale, 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 vale Se tiver sem mim A voz dá tudo em mim Eu prometo de ser feliz Prometo de ser feliz Se tiver sem mim A voz dá tudo em mim Eu prometo de ser feliz Prometo de ser feliz DJ Pedrinho, sempre trazendo novidades pra você Se mexe em mim, a voz tá tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Se mexe em mim, a voz tá tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz DJ Jonas, o jovem talentoso de Macapá Explode o bagulho! Não me engane Música Moisés DJ Produções Explode o bagulho! Explode o bagulho! Música 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 Música